Vamos finalmente falar sobre este pequeno IGP Sport 320. O prometido é devido e depois de bastantes semanas de análise e utilização, vamos então falar aqui sobre este pequeno e barato, barato aparelho. É barato, mas valerá a pena os menos de 100€ que eles custam atualmente, este pelo menos, é sobre isso que é este vídeo. Meu nome é Pedro, este é o Projeto Pedal e hoje é uma espécie de tech review. Nunca pensei estar a fazer isto, mas é giro. Vamos para mais um vídeo. Já lá vão umas boas semanas desde que vocês nos viram a receber este e outro aparelho, mas hoje vamos falar só sobre este e eu prometo que em breve, muito em breve, trago o review do outro GPS. Mas hoje eu quero focar só sobre isto porque eu acho que este pequeno aparelho merece um vídeo só para ele. Em primeiro lugar é preciso dizer-vos que eu fui muito, muito mal para este pequeníssimo e compacto aparelho. Eu fui mal porquê? Porque eu estive a compará-lo com este. Ou seja, este Garmin 830 foi um modelo que eu utilizei como forma de comparação para este. E logo à partida isto é tudo menos justo. Isto porque eles são aparelhos de gamas completamente diferentes. Mas aquilo que eu quis comprar não foi as funções em si, mas foi a fiabilidade do aparelho. Partindo do princípio que este aparelho da Garmin é fiável, e eu quis fazer uma comparação deste com este. Ou antes, deste um com o outro. Acho que precisaste a ideia. Uma das coisas que a maior parte das pessoas se queixam, por exemplo, é a comparação entre altimetrias. Ora, isto varia mesmo do próprio aparelho de dia para dia, mas obviamente que é perfeitamente normal variar de um aparelho topo de gama, ou próximo disso, para um aparelho de entrada de gama. Mas até que ponto é que as altimetrias devem variar na mesma volta de um aparelho para o outro? Ou seja, um topo de gama para um aparelho entrada de gama. Se vocês entrarem nos fóruns, vocês veem que é das principais queixas. Como é que se portou este aparelhómetro? Vamos a entrar nessa parte mais tecnológica. Antes de mais, eu quero falar-vos sobre o aparelho em si. E eu posso-vos garantir uma coisa. Se eu vos pusesse na mão a fazer um teste cego, vocês vêm dados, sem vos dizer qual era qual. Se eu vos pusesse na mão este pequeno IGP Sport que eu tenho na mão, e este Garmin 830, e vocês a única coisa que pudessem fazer sem conhecer o formato de ambos os aparelhos, eu ia perguntar, pelo tato, pelo peso, qual é o mais caro deles? E eu quase que apostava que vocês iam dizer que este era o mais caro. Uma das primeiras coisas que mais me impressionou, efetivamente, é o tato do aparelho. E nunca esqueçam de uma coisa, estamos a falar de um aparelho que custa menos de 100 euros, registra dados, como a frequência cardíaca, cadência, velocidade, tem GPS, faz navegação, registra altimetria, mas não é tátil, nem é a cores. E custa-se menos de 100 euros. É preciso ter isto tudo em mente. É muito importante. Ele tem bom aspecto. Eu não tenho outra forma de dizer. Os acabamentos, eu não encontro uma única falha nos acabamentos deste GPS. Há um mito, talvez seja um mito, não sei se é, não sei se não é, que a primeira vez que o engenheiro entrou no gabinete do Steve Jobs com aquilo que seria o primeiro iPhone, ele pegou nele, atirou para dentro do aquário, e ao ver a sair bolhas de dentro do telemóvel, ele disse É possível tornar isso mais compacto. Existe muito ar dentro dele. E a sensação que nós temos ao pegar neste aparelho, é que pelo peso dele, ele foi todo ele... É impossível que haja ar dentro do aparelho. Eu não me vou meter dentro de água, mas é impossível que haja ar dentro dele. É impossível. Mas já que vocês estão a pedir, cá vai. Não saiu nem uma bolha, que fosse. E além da liga. Vamos passar então para aquilo que está dentro do aparelho, e para aquilo que são verdadeiramente as funcionalidades do mesmo. Navegação, bateria para 72 horas, antemais, e Bluetooth, Type-C, à prova da água, e PX7, ou seja, resistente à água, e é criada 24 coisas. Eu nunca sei bem o que é isto, é 20... Não, é 2.4. É sim, 2.4. Perceberam uma coisa, não é? Só para vocês terem uma noção das medidas do bicho. Isto é importante. É que diz que o tamanho importa. Às vezes. Porque se for pequenino e trabalhador, também é o caso de ser grande, e tu não sei dizer o que hajas de fazer com ele. Vai dar ao mesmo. Ele é um aparelho extremamente simples. Como tu podes ver, tens aqui 2 botões. Este para ligar e desligar. Este aqui para funções de check. Tem aqui ainda o pontozinho para tu poderes utilizar um fio para prender o GPS à bicicleta, que eu recomendo muito. Sistema de prender a bicicleta exatamente igual a qualquer outro. A marca muito bem definida aqui. E vamos então ligar para vocês verem como é que ele é ligado. Extremamente simples. Como vocês viram, eu acabei de o ligar ali. Estes são todos os campos que te vão aparecer. Tu podes alternar aqui entre 3 janelas. 2ª janela e 3ª janela. Ele vai variar a informação que está aqui, mas vamos voltar aqui à 1ª. Uma das coisas muito interessantes, que isto aqui depois tinha muita coisa para tu explorar, mas uma das que eu gosto de chamar aqui a atenção, é, por exemplo, eu neste momento estou com a fita colocada em mim, e vocês podem ver aqui a frequência cardíaca sempre, sempre a contar. A navegação, que é uma das coisas interessantes, porque este GPS faz navegação. Embora não seja assim tão intuitivo quanto isso, este GPS faz navegação. Como é que tu podes fazer navegação neste GPS? Aí vais ter que ir aqui à app dele, que acaba por ser uma app muito, muito interessante. Tu tens aqui todos os dados do GPS, mas se quiseres fazer navegação, vais ter que fazer sempre desta forma. Vais aqui a dispositivo. Vamos ligar. Ele já me está a dar ali a informação que está conectado. Vamos aqui a rotas. Eu, por exemplo, tenho aqui, posso ir Short Track, versão final. Vou clicar. E depois posso fazer aqui, aparece-me aqui a aplicação. Tu podes conectar isto, por exemplo, com várias aplicações que já existem. A mais conhecida, possivelmente, do Strava. Mas vamos aqui fazer, eu tenho aqui o percurso, que entretanto eu importei, e vamos enviar para dispositivo. E ele, como vês, ele está-me a fazer aqui o envio para o dispositivo. Quando terminar, é importante. Eu simplesmente sei enviado para IGS 320, é a informação que está ali. Configuração da rota bem-sucedida. E eu aqui vou sair. A partir do momento em que eu saio, ele agora não me vai fazer nada, porque eu estou indoor, mas a partir do momento em que eu carregaria aqui em avançar, aqui, neste campo, onde diz, precisamente, navegação, e ali iam aparecer setas, simplesmente a dizer, frente, direita, esquerda, e algo desse género. Portanto, é um GPS que, para BTT, francamente, não funciona. É, eu até podia dizer que não funciona bem, mas não funciona de todo. Mas, para a Strava, eu acho que pode ser um excelente companheiro. Na comparação que eu fiz com o Garmin 930, como eu falei desde o início, no que diz respeito à velocidade instantânea, no que diz respeito ao acumulado por volta, e uma das coisas que, realmente, me deixou muito impressionado, foi a diferença de acumulados totais deste para o Garmin. Que foi nada. Que foi nada. Uma das coisas que eu gostei imenso neste GPS é a velocidade de resposta às solicitações. Por exemplo, alterações de velocidade. Ele é muito mais rápido que o Garmin. E atenção, eu não tenho o meu Garmin para resposta a cada 3 segundos. Eu tenho para resposta instantânea. E este mostrou-se sempre muito mais rápido. Obviamente, estamos a falar de frações de segundos, ou um segundo de diferença, por exemplo, mas este reagia muito mais rapidamente. Quando eu digo que não existia diferença na medição da altimetria, estamos a falar de diferenças na ordem dos 3, 5 metros. Estamos a falar para ordens de grandeza, por exemplo, de 500 metros de acumulado, 800 metros de acumulado, que foi a maior distância que eu fiz, onde levei a GPS para fazer a comparação. E nesses 800 metros, eu tinha uma diferença de 5 metros de acumulado, que não é nada. Coisas positivas que eu encontrei neste. Eu acho que o preço para o aparelho que estamos a comprar é soberbo. Sobretudo, porque estamos a comprar um aparelho que, efetivamente, tem bom aspecto, tem bons acabamentos excelentes, para um aparelho que se mostrou muito fiável, para um aparelho que diz ter uma bateria de 70 horas, e para um aparelho que te permite fazer navegação. Ok? É estrada. Não, não grava percursos nele. Tu tens que fazer a navegação, tens que fazer aquele processo de navegação que eu te mostrei no início. Sempre que precisares de navegar, sempre que quiseres fazer uma rota, tens que fazer aquilo. Ele não tem memória, não é como outros aparelhos, que tu podes chegar lá, escolher qual é que queres fazer, e clicar. E ainda assim, ainda assim, é um excelente aparelho. Isto é daquelas coisas baratas, que me surpreendeu muito, muito pela positiva. No que diz respeito, por exemplo, a quem quer fazer treinos no rolo, utilizando, por exemplo, os táxis, que nós utilizamos, os Neo, e foi uma das coisas que nós tivemos a testar, não tem propriamente a ver com o Neo, tem, por exemplo, a ver com a interação com o TrainingPix, por exemplo, não é muito intuitiva. Tens que estar a carregar manualmente o treino, ou pelo menos foi assim que nós identificamos aqui um pequeno problema, o que faz com que a coisa já não seja assim tão prática que é para quem quiser fazer treinos. Mas, no entanto, quem estiver a entrar no mundo dos GPS, quem quiser um aparelho para registrar tudo e mais alguma coisa das suas voltas, com fiabilidade, e ainda para navegar umas estradas sem se perder, eu aí, francamente, acho que temos aqui um bom aparelho. Uma das particularidades também, e que é preciso perceber, é que, por exemplo, este aparelho não faz renavegação. O que é a renavegação. Imagina que, em vez de virares à direita, viras à esquerda, e percebes que estás no caminho errado. Há outros aparelhos que te dizem que te criam logo uma rota alternativa, este não te faz isto. Tens que voltar atrás, ao ponto onde te enganaste, e retomar a rota a partir daí. Tirando isso, eu diria, e nunca esquecendo, que estamos a falar de um aparelho abaixo dos 100€, é muito, muito, muito bom. Bom, se já tens feedback sobre este aparelho, deixa-nos ficar aí a tua opinião. Nós, muito, muito em breve, vamos voltar com a avaliação daquele que é o irmão mais velho, o 630. Portanto, segue o canal, deixa a tua opinião. O meu nome é Pedro, isto foi mais um vídeo do Projeto Pedal, e eu volto no próximo vídeo. Até por hoje, fui.